meu deus cara bora para mais um vídeo rapaziada e lembrando pessoal para comprar coins é no tempo de moedas mais rápido mais seguro acesse o link na descrição e apoia o canal valeu salve salve meus queridos bora para mais um vídeo agora a gente vai demonstrar o poder do ecad club não só ecad club mas também a legs bis e o realmente t3 ser sincero o realmente t3 ele te faz ter que concentrar bastante no game então para você dar dois estores grana um turno um turno assim na própria box ali na sequência tem que ficar ligado eu faço o seguinte cara eu olho eu boto as magias ali bem na direita ali ó vocês vão ver que tem mais chore mais chore 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 grana e aí quando eu tô matando a box eu dou a chore aí eu dou uma olhadinha ali se der uma uma procada ali vai reduzir o cooldown aí a próxima magia que eu der por exemplo uma chore chore mais e aí seguidamente já vai tá uma história de novo então você acaba acostumando poder dar dois as chores intercalados né chore grana chore chore grande novo é isso é bem interessante cara você tem que você tem que ficar prestando atenção mas vale a pena no final das contas né então bom a gente já tá no meio da hant aí caindo na porrada com os bichos gente essa hant daí não é novidade tem vídeo aqui no canal ensinando atrapa as azuras e aí a gente tem que tirar as as truias azuras ali do dos locais chaves ali depois a hant fica bem suave tem gente que também trapa os respawns também trapa as azuras azuis ali mas eu acho que não tem tanta necessidade coisa assim o rp a as azurinhas azuis são mais chatas mas com que night dá para você puxar elas e sentar a porrada nelas e aumentar a hp entendeu então é mais de boa quanto a isso é uma coisa legal dessa hant que ela é uma das melhores hant para ecar nessa faixa de level já tinha um tempo que eu não caçava aí e aí quando eu voltei aí depois de um tempo eu percebi que ela é uma das melhores hant aí para para ecar solo né alguns extremos caçam bastante aí e já realmente já demonstraram que é uma hant muito boa mas é sempre bom a gente prestigiar aí o que o que é forte né digamos assim é deu para bater uma espinha muito boa na house já deve ter visto na thumb e você não precisa ter um full set entendeu o máximo que você pode fazer aí é usar o prismatic ring quando tiver muito muito bicho é muita coisa fora tiver muito assado que daí você já prevê um pouco esse esse dano que vai você vai receber a mais e aí no geral você tá tá sempre com um ringue de de bêbado né então a sete defesa-morte em um mirro essas coisas todas é bom que você tem aí essa mulher também que dá mais skill para quanto mais rápido você matar os bichos mais fácil vai ficar realmente não tem muita dificuldade se você for nessa faixa de level 400 e 450 já fica bem tranquilo agora se tentar aí level 250 vai ser bem assado level 300 também vai ser bem assado então tem que pensar direitinho se vale a pena aí para isso arriscar muito né porque tem que estar com a mecânica em dia e tem que jogar o smite ring toda hora quando tiver essas box com overlord quando você vai na faixa do level mínimo né então se puder aí level um pouco mais alto nessa faixa de 400 vai ser bem bem tranquilo para vocês também é uma hunt que eu acho que assim muita gente já postou conteúdo eu mesmo já postei bastante vídeo de rp nela mas agora a gente está com duas diferenças né a gente está com a calça t1 né para testar e a a o realmente t3 realmente t3 eu já testei bastante já sei que é bom agora calça t1 me surpreendeu alguns momentos porque você mata box assim de uma forma muito rápida né só que no final das contas é um item relativamente caro também eu acho que é chega a ser mais caro ainda que o terra t3 porque a fábulos legs ela não é tão baratinha não realmente o terra realmente você consegue comprar por sei lá 200k hoje em dia mas a calça salsicha você vai ter que pagar 2kk então vai ficar aí em torno uma t3 pelo que eu andei conversando vai ficar em torno de 150kk então já que você vai ver a t1 em ação aí que também não há não não proca tanto mas dá uma uma dinâmica diferente para a hunt isso realmente tem que reconhecer foi uma sacada bem bem diferente dos caras aí implementar isso e aí você faz a comparação t1 proca tanto uma hora t2 a procar mais e a t3 mais ainda e você vê como é que fica a hunt de um personagem com essas com essas legs né é claro que a t3 a fábulos legs é uma das legs para ek e rp mais acessíveis né não sei como é que funcionaria que são dos meses mas elas é são as que têm um maior custo benefício se você não for realmente fazer né igual a não faz não fazer na greve né acho que seria uma boa você pegar uma fabulosinha e o pessoal tá realmente fazendo né parar para analisar então é isso a volta que eu faço não é muito diferente das voltas pessoal faz é basicamente uma que eu e circular um bui de morte aí a árvore do do show e mais mas ainda com um pouco ponto na roda então o máximo que a gente consegue é aumentar o dano e vou deixar vocês aí com o resto da gameplay e mais uma vez obrigado por assistir aí tamo junto até mais é nóis e aí e aí e aí e aí e aí Então eu vou fazer isso todos os dias Eu vou escrever coisas até que eu f***ing burro em meu brain 6 feet deep, eu não vou fazer mas meu corpo Porque meus mensagens são timidos Então eu vou fazer isso Eu vou rap com certeza Eu tenho a sensação de vergonha A mensagem para a eternidade Para todos, internamente Eu tinha algumas pessoas me Mas agora eu f***ing aprendi Eu não sou o que eu f*** com Agora eu estou olhando nervoso E eu não me importo o que você acha de me respeitado Você pode jogar rocks Se você acha que você é f***ing melhor Eu vou outworkar você Turnar você para um inimigo Eu sou tão ruim Você vai precisar de terapia Eu for acלאi Eu tenho a sensação de vergonha Eu vouởm, eu entendo uma questão Você tem que ficar больше Você será mais fina Eu vou fazer o Bicc Eu vou ficar mais perto Eu vou fazer o Bicc Eu f***e Eu vou fazer o Bicc Eu vou fazer o Bicc Eu vou fazer o Bicc Eu vouordre o Bicc Porque eu f***ing Eu me valuable Eu vou fazer o Bicc Eu vou fazer o Bicc Eu vou fazer o Bic Se inscreva no canal e ative o sininho. I'm the same dude that got his come up from the basement A hundred songs, a hundred weeks, didn't change it Experiments, development, intelligence and patience I'll do it all again cause I never feel complacent Let's keep the good vibes, positivity's contagious I'm never looking back cause I made a life dispassionate A college graduate suppressing all his talents, yeah He found a way to go and change, become an advocate For taking control of your life, go out and battle And you think you have a dream, then act on it Get after it, get out your head and fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future, we all start losers We're all late bloomers But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Sit me right there